A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado História de uma estrela que não tinha namorado Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena Dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela E toda luz que ela tinha, cabia numa janela A Lua ficou tão triste em qualquer mais grande amor Que até hoje a Lua insiste, amanheça por favor A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado História de uma estrela que não tinha namorado Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena Dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela E toda luz que ela tinha, cabia numa janela A Lua ficou tão triste com aquela história de amor Que até hoje a Lua insiste, amanheça por favor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto